Eu vou te falar, inclusive, que para a empresa funcionar, tem todo tipo de empresa, mas eu, por exemplo, não acredito em home-off para a empresa... Eu errei, pentei outra água aqui, eu bebi água dele. Aí você vai falar comigo, você está errado, cara, você não acredita em... Você não acredita em home-off, estou ouvindo a televisão ontem, 40% das pessoas não querem voltar para o trabalho, não querem voltar porque não querem trabalhar. Porque a empresa é para funcionar, tem que estar ali todo mundo com a energia... A época de pandemia de home-office, todo mundo em casa, quando começou mesmo o brabo. Sim. Com um brother, amiga, amigo e tal, mano, é outra história, o cara não está focado. Não está focado. Ele levanta, ele vai dar uma cagada, ele vai na cozinha, ele joga um videogame e deixa o computador ligado. E outra coisa, cara, você precisa estar sintonizado. Você pode até trabalhar, mas... Como é que você vai vender um bilhão por mês, conversando com os outros por telefone... A pola de home-office é que teve que ter por causa da pandemia. Está no barco, como é que está no barco, fechando um bilhão? Não, e foi do caralho. Eu lembro que eu tive um problema, não lembro com quem que foi, liguei para o call center. E liguei para o call center, tudo bem, eu comprei errado, eu precisava saber, a mulher, pois não, seu CPF e tal, me atendendo super bem. E eu lá, falando, calma, mas daqui a pouco, um puta galo cantando. É isso aí. Eu falei, cara, que porra, tem um galo cantando? Ela estava na casa dela, irmão, atendendo de call center. Não, mas isso aí foi... Não estava no call center. Não, mas isso aí foi desespero, porque não podia estar aglomerado. Sim, sim, sim. Mas agora o povo não quer voltar, não, viu? Mas estou dizendo, o povo não voltou, não, né? O galo cantando. Ah, mas as empresas têm que adaptar. E vai ter que adaptar. E sem contar que também a empresa gostou para caralho. Ah! Economizou. Andares, que era empresa, tudo vazio. Mas a empresa vai bater o bumbo, fi, se não tiver junto. Teve empresa que devolveu dois, três andares e prédio aí. Não paga mais aluguel. Resolveu as coisinhas e deixou a turma... Tic-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac